E também para o estado de Goiás, Vandréia, cuidado aí, fica aí direitinho do ladinho aí, tá bom? Olha só, a Vandréia, ela tem os olhos verdes, né, e no escuro assim, reflete os olhos da Vandréia pra todos os lados, viu Vandréia? Tá todo mundo olhando, ó, ó, tem gente passando aí atrás de você aí, ó. Inclusive, né, o movimento aqui dá, não é só a equipe de reportagem não. E olha só, Vandréia, esses olhos são pra clarear, tá? Porque agora eu tô no plantão da noite, né, e são esses olhos, são pra clarear tudo, ficar de olho na notícia, viu? É, vai clareando com seus olhos aí, vai clareando com seus olhos aí, já, já, Vandréia tá casada com a fileira de fiinho, de oinho verde aí também, viu? Ô, Vandréia, pede pro Cléber Araújo fazer uma panorâmica aí da rodovia, fazer uma panorâmica, temos mais dois minutos aqui. Daqui um pouquinho a gente vai entrar com o Jornal da Record, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E a gente aproveita pra fechar aqui com as imagens do repórter cinematográfico, Cléber Araújo, mostrando pra você, neste momento, movimento do viaduto, rodovia 364, atenção concessionária, atenção prefeitura. Vamos manter o acordo firme aí pra manter a iluminação pública no local. Escuro desse jeito não dá pra ficar. Escuro desse jeito não dá pra ficar. Isso aí é cartão postal de Rondonópolis, é a entrada de Rondonópolis, tem que estar bastante iluminado, ou no mínimo, ou no mínimo, um pouco iluminado. A gente vê o trabalho da prefeitura trocando as luminárias da cidade, tirando as lâmpadas amarelas, botando luminárias brancas, não é, Cidão? Tá a coisa mais linda do mundo, Rondonópolis. Onde tá trocando a luminária amarela e colocando aquela branca, tá a coisa mais linda do mundo. Agora vamos dar uma atenção aí, ó, nessa região aí, o viaduto, telespectador. Liga ali aquela região do Jardim Morumbi, Roseli, vai lá pra rodovia do Peixe afora, nosso cartão postal. Boa noite, Rondonópolis, ótimo final de semana pra todos. Boa noite, Mato Grosso. Maravilha estar com vocês em mais uma semana. Boa noite, São Paulo. Jornal da Record. Boa noite, Mato Grosso.